Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Rubismático. Quem vos fala aqui com vocês é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom pessoal, o vídeo vai ser meio longo hoje, então eu vou dar uma apuradinha. Bom pessoal, eu quero estar aqui mostrando, vou estar iluminando aqui mais perto. Dias atrás eu falei que fiz uma compra de R$ 0,50,00, de uma coletão mil réis, de uma regente feijó de 1935 e de um coletinho. Falei que paguei R$ 3.000,00, como eu tinha feito a compra e não tinha chegado ainda, que chegou hoje aqui em casa, alguém colocou, Jonas é mentiroso, não compra nada, né? Ele só mostra fotos. Bom pessoal, primeiro que eu gosto de botar foto porque fica mais nítido no vídeo, né? Então eu vou só mostrar aqui para os pessoal aí que são invejosos, entendeu? Que eu não dou bola para vocês, viu? Eu só estou mostrando meus inscritos que vão olhar esse comentário e vai dizer será que é verdade que o Jonas só estava nos enganando ou não comprou? Aqui tá pessoal, já está na minha coleção, né? A coleção da Josi, que é minha esposa, ó. Tá pessoal, a coleção da Josi. Nós temos aqui, já entrou na nossa coleção de anomalias, bonés e moedas raras, tá? Então, para você aí que fica falando besteira aí, morde a língua agora, ok? Beleza? Tá? Muita mordei a língua com o canal aqui, viu pessoal? Olha só, dias atrás aí eu colocou assim. É, eu fui o primeiro a fazer o vídeo da moeda nova, né? Da moeda dos 25 anos do real. É, Jonas, você é mentiroso, eu já olhei em todos os sites. Isso não existe, não vai sair essa moeda. Dali três dias a moeda saiu. Todo mundo anunciou e o rapaz sumiu aqui do vídeo. Rapaz, eu tenho aqui, ó, 30 anos de idade. 31 anos. Trabalho há 10 anos como distribuidora. Nunca perdi um cliente, por graça de Deus. Tu acha que eu vou fazer vídeo de coleção pra enganar alguém? Então, por favor, eu peço pra vocês que querem vir pra estragar, pra zombar, pra criticar. Vocês não sabem com o que estão lidando, tá? Eu sou uma pessoa abençoada por Deus e eu não ia falar nada pra enganar ninguém aqui. Nós somos uma família e tem muitos inscritos aqui que se tornou parte da minha família. Eu jamais falaria algo aqui pra prejudicar alguém ou uma coisa que não seja verdade, certo? Bom, mas vamos ao vídeo, pessoal. Então, eu só mostrei aí pra esse rapaz aí que disse que só mostra foto e não compra nada. Aí tá pra ti, né? Que nos ruas a gente diz, toma o que te mandaram. Pessoal, mas o vídeo de hoje é o seguinte. Vai dar polêmica se o pessoal não vê o vídeo todo. E eu não respondo no privado. Quem não assiste o vídeo todo, que entende o vídeo pela metade e sai depois, só vê a capa do vídeo e sai correndo lá me fazer pergunta no privado. Eu quero que assista o vídeo todo, tá? Bom, é a moeda BC 50 anos, beleza? Eu vou puxar aqui, ó. Tô com o catálogo aqui, tá? Só um segundinho, ó. Pessoal, aqui tá ela, ó. Ó. BC 50 anos, certo, pessoal? Opa, eu bati a foto da BC 40 anos, né? Mas eu quero comprar a BC 50 anos e a BC 40 anos. Mas fica elas por elas, tá, pessoal? Tanto faz. Pode ser as duas moedas que eu vou comprar. A BC 40 anos e a BC 50 anos. Então você aí, tá, que tem essas moedas em casa, preste atenção no valor que eu pago. Ah, mas não adianta vir no privado e dizer Jonas paga tanto. Não, é o que eu falei no vídeo, tá? E não adianta me querer me pedir a mais. Ó, pessoal. Eu vou pagar nas moedas circuladas. As moedas circuladas consta no catálogo R$2, tá? Tanto há 40 como há 50 anos. Dois. Eu vou pagar a... Quantos você tiver aí eu vou comprar, tá? A R$1,25. Beleza, pessoal? Ai, Jonas. Mas tu vai faturar R$0,75 em cada moeda. Não, pessoal. Nem sempre sai valor de catálogo, certo? Nem sempre nas minhas vendas eu pego o valor que tá ali. Então, se eu negociar, por exemplo, 10 moedas a R$18, eu vou ganhar cada 10 moedas a 6 pilas. Então, eu vou pagar R$1,25, né, o normal, ok? Se você tiver lá em sachê, pessoal, em sachê, tá? Vou mostrar o sachê, tirar ela. Eu vou te pagar no sachê, eu vou te pagar R$20, tá ok? Aqui, ó, na 40 anos, tá? Na 50 anos, marca 5 pilas flor de cunho, eu pago em torno de R$2,50 aí, ok? Prestou atenção ou não? Vamos repetir? R$1,25 nelas circuladas, uma pela outra. Flor de cunho, eu pago R$20 na 40 anos e R$2,50 na 50 anos, certo? Se você quiser me vender, meu telefone tá na descrição, eu vou te comprar. Agora, prestou atenção nos valores? Pessoal, mas se ela tiver alguma dessas anualias aqui, eu pago bem, tá? Pago bem. Qualquer uma que for BC 50 anos ou 40 anos, boné, batida errada, onde é viral, não segurou a moeda, e ela foi batida errada, tá? Eu pago mais, pessoal. Se for BC, eu pago até R$80, beleza? De R$80 a R$100, se ela for BC, qualquer uma das duas. BC 40 anos ou BC 50 anos, certo? Se você achar, se você já viu alguma, qualquer defeito que tiver na moeda BC 50 anos e 40 anos, eu vou estar pagando bem acima da média que o pessoal paga. Certo, pessoal? Se você concordou com o vídeo, fez as suas anotações, pegou papel e caneta, ah, Jonas, eu tenho 10 moedas aqui, R$12,50. Circular, ah, mas eu tirei no sachê. Se for BC 50 anos, R$25,00, vai dar as R$10,00, né? E se for 40 anos, vai dar R$200,00, né? Flor de cunho, não adianta limpar a moeda que eu sei e ver o que é flor de cunho, não, hein? Não empreca tempo. Agora, se ela for assim, paga até R$150,00 se ela for BC. Nesse núcleo vazado aqui, tá? Boneco núcleo vazado aqui, muito lindo aqui, tá? Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Então chegou o momento tão esperado que o canal começou, Ah, Jonas, compre minhas moedas BC, compre minhas moedas BC, eu tenho bastante, tá bom? Chegou a hora. Depois de R$270,00, chegou a hora de comprar essas moedas. Realmente terminou todas que eu tinha. Então eu vou comprar R$1,25 a unidade, tá? Vou estar comprando aí até encher os estoques de novo, né? E realmente, pessoal, é muito bacana essa moeda aí, tá? E você que quer vender em grande quantidade, vende pra mim, que ninguém vai te pagar circulada mais que R$1,25. Tire da tua cabeça. Eu que tenho todas as informações, sempre a quem vender, pego no máximo R$1,80 aí, tá bom? Circulada, tá? Quer vender pra mim, então, no telefone da descrição e vem com a gente no canal que mais cresce na Numismática do Brasil. Se você gostou, curte. Se você gostou, compartilhe com teus amigos da empresa, do da rua aí. Onde tu conhece gente, vai compartilhando. Cada um compartilhar aí, né? A gente vai tratar com o maior amor e carinho. Só chegar no privado aí e dizer que compartilhou, que a gente trata muito bem. Porque a gente gosta de quem nos ajuda, certo? Se tiver um BCD de núcleo vazado assim, ó, eu vou te pagar aí R$150. Olha aí, qualquer uma das duas. Fechou? Então tá. Tamo combinado, então. Beleza, pessoal? Vou indo lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muita compra aqui, né? Muita compra. Realmente, se eu falar o valor que eu comprei esse mês, vocês não é de não acreditar. Por isso que eu nem falo. Tá, pessoal? Essas três que eu comprei ali foi só 10% do que eu comprei. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Do amigo Jonas aí. Venda suas moedas antigas dos réis. Prata pra mim, pessoal. Eu compro moeda de prata na quantidade. Fui lá. Tchau, tchau.